Hoje nós estamos furiosos com o Piero Gente, gente, o Piero tá vindo E aí Piero Você usou o cartão de crédito da mãe ontem à noite? Meu Deus, o Zap entrou aqui em casa e você não falou nada Desculpa que vocês estavam dormindo Deve uma rasteira aqui na bruxinha Só vou Não perdi essa gente Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal Oi gente Galera, hoje nós estamos furiosos com o Piero Isso mesmo, gente Eu estou muito nervosa com o Piero O Piero não está em casa agora Ele deu uma saída com os amigos dele E ele fez uma coisa muito errada, né amor? Isso mesmo Uma coisa absurda, gente Olha só, eu tô com uma fatura aqui A fatura do cartão de crédito Que o Piero gastou um valor Que não era pra ter gastado ontem Isso mesmo Nós vamos conversar com ele E vamos gravar tudo pra vocês Ficar sabendo Agora Ah, né Helena? É, agora Helena, não foi você que pegou o cartão, né? Não Eu não Não Então tá Então se não foi a Helena Não foi eu Não foi a Rose Foi o Piero Foi o Piero Foi o Piero, né gente? E ele não contou pra nós nada Então Vamos esperar ele chegar E vamos Gravar tudo pra vocês Que hoje Ele vai aprender uma lição Né amor? Isso mesmo É Isso aí Então vamos ficar esperando Quando a gente tiver pra chegar A gente começa a gravar Pessoal, já passou uma hora E o Piero não voltou ainda É, pessoal A gente tá aqui Que cara é essa, Helena? Que cara? Essa Que cara é essa Amor? Pegou? Eu sei Tô cansada, gente De esperar ele Nós estamos tudo com Tudo com uma cara de triste Porque O Piero não chegou ainda E galera Pra quem não sabe Que tá fazendo sucesso na internet Esse filtro É do Snapchat É o Kring Kring Cara de triste, né Helena? É E quando a gente chegar A gente volta E é legal Que ele muda todo Até a cara De quem tá fazendo vídeo Na TV Ele fica com cara de triste Então é isso Viu, galera? Daqui um pouco A gente volta de novo Não fica rindo aí Da minha cara de triste Veio com fatura Muito alta Do cartão Gente, gente O Piero tá vindo Tá vindo Tá vindo Vamos falar com ele agora Quando ele chegar, tá? Agora Isso Galera O Piero tá vindo Acho que ele tava Na casa dos amigos dele Eita ele, ó E aí, Piero Oi E aí, galera? Tranquilo? Sim Entra aí Vamos falar uma coisa contigo Entra aí Pode entrar, Piero Tudo certinho, Piero? Sim Tava onde? Eu tava lá Jogando esse tambogás Com meus amigos No iPad Jogando esse tambogás Com seus amigos Pode sentar no sofá ali Muito frio na rua? Muito Tá frio, né? É Aqui no Rio Grande do Sul Tá muito frio hoje Tô fazendo um vídeo Pro teu canal, viu? Oi, galera Beleza? Todo mundo aqui Te esperando Isso Viu? É o seguinte Já vou direto ao assunto Sem rodeio Tá Você usou o cartão de crédito Da mãe ontem à noite? Não 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 usou? Não Tem um valor gasto ali Helena, não foi você? Não Tem um valor gasto De 170 reais No estambogás Isso mesmo E a fatura está aqui A fatura aqui, ó Com o valor Que prova Que alguém usou O cartão de crédito Da mãe Você Você me diz, Piero? Piero, você não é de mentir Piero, pra nós Tá mudando agora Por quê? Tá, pai Eu usei Tu usou? Viu? Por que tu não falou pra gente, Piero? Desculpa, pai É porque vocês estavam dormindo Mas por que você usou O cartão de crédito Sem pedir? Sem autorização, Piero É porque o Zap me obrigou O Zap te obrigou? Sim Como assim? O Zap falou pra mim Gimar a conta dele Lá ontem à noite Ele entrou aqui em casa? Você entrou Meu Deus O Zap entrou aqui em casa E você não falou nada Desculpa que vocês estavam dormindo Caramba Como assim? Me conta E daí eu achei que vocês não queriam Que eu atrapalhasse o sono de vocês Mano do céu Helena, você não viu nada, Helena? Não Daí o Zap pediu te gemar a conta dele Sim, daí por isso que eu gastei 170 e poucos reais E você gemou a conta do Zap? Sim Tá, mas conta como é que foi Tu tava onde? Eu tava no quarto gamer Ontem à noite Eu ia gravar Eu ia logo gravar um vídeo Temos uma rasteira aqui na bruxinha Só vou Ai, cara, tomou O cara foi bem sortudo Vamos perder essa, gente Pera, será que a gente consegue pegar o cara, mano? Ah Perdeu Quanto o cara vai drogar? Ah, não Quase Eu ia falar que ia conseguir dar uma rasteira no cara Beleza, vamos jogar mais um Nossa, pessoal Eu ouvi um barulho Tinha alguma coisa Tinha alguma coisa O que é isso? Vai, vai! O que é isso? Vai, solta! Vai, solta! Vai, solta! Vai daqui, solta! Vai, vai! Vai, solta! Vai, solta! Então, pai, foi isso que aconteceu? Meu Deus, que história, hein? Incrível! E olha só, eu quero falar pro Piero uma coisa. Eu espero que ele tenha aprendido a lição, né? Porque não se deve pegar cartão de mãe e pai, dinheiro pra comprar as coisas sem autorização, viu, Piero? É, Piero! Nunca pode pegar cartão, dinheiro, nada! Não interessa se é o zap que mandou, né? Que saísse correndo, né, Helena? É! Imagina! Não tive como correr! Ó, Helena, leva isso como lição, viu? É, eu sei! Se aparecer o zap, não pega cartão da mãe, nada! Isso é muito errado! Criança não pode pegar, não interessa! Mas não tive como sair de casa correndo! É, mas a próxima vez... Nós também vamos fazer o seguinte, vamos esconder o cartão e daí não vai ficar mais disponível pra tá gemando conta daquele monstro fioso. Ô, pai! Hã? Eu acho que o zap voltou! Tu acha que ele voltou pra incomodar a gente? Eu já acho isso mesmo! Com certeza! A gente ficou... Ele voltou, mano! Ele ficou um mês longe, né? É! Um mês sem incomodar a gente! Enquanto a gente estava lá em Gramado, agora a gente voltou e saiu toda aquela paz! É! A gente voltou de Gramado, um mês depois, ele voltou a incomodar a gente! É! Agora a gente vai ter que começar a se cuidar de novo! Né, amor? Tudo de novo, né? Meu Deus do céu! Que louco! Tá! Então vamos deixar o... Tá! Depois tu me conta qual que é a conta do zap, o nick dele, as skins que ele ganhou! Depois tu me fala tudo, tá? Tá! Que a gente vai tentar rastrear! Então, pessoal! Esse foi o vídeo, galera! É! É nóis! Tchau! É! Esse foi o vídeo de hoje! Infelizmente, a gente começou o vídeo com uma ideia e descobrimos esse monstro voltou! Eu só ia te dar um sermão, né? Um sermão, né? Um puxão de cabelo pra... Puxão de orelha que eles falam! Um puxão de cabelo! Um puxão de orelha! Porque você tinha pegado o cartão da mãe, mas no fim foi o monstro que voltou! Não deixa de ser um erro também do Pinheiro, né? É! Não deixa de ser um erro também, porque pegar o cartão assim, né? Então é isso! Tchau! Tchau, galera! Tchau! Tchau, gente! É nóis, gente! Tchau, gente! Valeu, tchau! 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 Tchau!